Só existe aí uma forma de você entrar pra polícia no jogo GTA V sem usar mod, tá? Usando mod tem outras formas, sem mod só tem um jeito e eu vou mostrar esse jeito sem mod aqui pra vocês, tá? Bom, você pode pegar uma viatura aí se você quiser, mas é opcional E aí você vai apertar aqui o botão M pra quem joga no teclado Pra quem joga no controle, eu não sei qual botão que abre esse menu aqui Mas você vai apertando aí que algum abre Nesse menu aqui, você vai entrar aqui no modo diretor e vai dar um sim Vai então carregar aqui esse trailer E aqui você vai vir na opção atores Aqui em atores, você vai escolher aqui a opção serviço de emergência E aí você pode escolher se você quer ser uma mulher E aí aqui tem polícia de Los Santos Você vai escolher aqui então E vai entrar no game aí, tá? Nesse modo aqui como policial, você vai ter bala infinita E você pode mexer nas configurações aqui apertando M de novo Você vai vir em configurações, você pode colocar aqui o horário Você pode colocar o clima, por exemplo Eu gosto de jogar com chuva Tem trovão Aí você coloca o nível de procurado Eu gosto de deixar desativado Pra polícia não vir atrás de mim Densidade que eu deixo alto Invencibilidade, se você quiser você também pode ligar Você pode colocar balas explosivas e tudo mais, tá? Você aperta espaço aqui pra confirmar as suas escolhas E aí já tá valendo Você tá com bala explosiva se você quiser Você tá aí chuvoso Você tá invencível E a polícia não vai vir atrás de você E aí você pode brincar como policial Como eu disse Você pode pegar alguma viatura aí Numa delegacia, por exemplo Beleza? Então é isso Se eu tirei sua dúvida aí Deixe que like, se inscreve E até mais